Música Agora, bom que você resolveu o vídeo Pois é, Lu, eu tentei, tentei E eu achei que você tinha toda razão Não posso perder a sua oportunidade E minha entrevista já devem ser chegada Ai, eu tô tão ansiosa Estranho, não é? Como é que a vida pode depender de um passo de dança? Essa dança foi um grande hora, não tem porquê Não sou eu, com certeza Que você será a futura partner do Luke Deu show, deu show Música 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 Música